Música Eu sou muito grato por fazer parte do Soma Rock Festival 2023. Tem muitas bandas aqui em São Carlos que mereciam, o mundo inteiro merecia, pelo menos conhecer, prestigiar uma vez. Então, eu tenho orgulho de ser São Carlense. Música Então, acho legal a iniciativa, eu acho que deveria ter mais. Traz família, traz criança, tá todo mundo curtindo, som maravilhoso, os músicos de parabéns. Cara, noite maravilhosa, parabéns mesmo, tudo é deliciosa. Então, eu tô muito contente com o investimento da Prefeitura Cultural, principalmente na área do rock. Música A gente tá rodando o Brasil já com esse show, né? E já tem músicas novas, porque antes da gente lançar o álbum, eu tive a oportunidade de testar essas músicas ao vivo, tá ligado? Tipo, Rata Zena de iPhone, tipo, Supla Zombie, sabe? Eu não posso deixar de tocar Garota de Berlim, Humanos, né? Japa Girl Green Hair. O meu público estourou assim, sabe? Cresceu muito nas redes sociais. Acho que é pelo jeito de falar, né? Pelas coisas que acredita. Então, eu acho muito legal isso aí. Faz parte do ciclo da coisa, tá ligado? Música 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 Música